Bem, uma outra expressão que aparece várias vezes ao longo da música é OU NO, que é traduzida como A NÃO. Então, vemos que essa interjeição OU é traduzida como A. E isso acontece em várias situações. Por exemplo, Mesmo sendo verbos diferentes, o verbo SE é o verbo VER e não ENTENDER, Porém, esta é a expressão que eles utilizam quando querem dizer Ah, entendi. Oh, I see. A próxima frase que vamos estudar é a frase I DON'T KNOW WHY, significando EU NÃO SEI PORQUÊ. Vamos começar pelo WHY. WHY é o porquê da pergunta, o porquê de quando queremos saber o motivo, que em português se escreve separado. Já o da resposta, vamos utilizar o BECAUSE, Vamos ver um exemplo. Why are you here? Por que você está aqui? Because I have classes here. Porque eu tenho aulas aqui. Outro exemplo. Why is she sad? Porque ela está triste. Because her father is sick. Porque o pai dela está doente. Voltando à frase I DON'T KNOW WHY, EU NÃO SEI PORQUÊ, Vamos focar agora no I DON'T KNOW, EU NÃO SEI. Bom, esse DON'T é a contração do DO COM NOT. E a gente vai utilizar o DON'T para fazer a negativa da maioria dos verbos no presente. Vamos ver alguns exemplos. They don't live here. Eles não moram aqui. You don't work every day. Você não trabalha todos os dias. We don't go out much. Nós não saímos muito. Se formos usar o NÃO para ele ou ela, ao invés do DON'T, vamos utilizar o DOESN'T, que é a contração do DOES com o NOT. Por exemplo, He doesn't like math. Ele não gosta de matemática. She doesn't speak French. Ela não fala francês. It doesn't work very well. Ele não funciona muito bem. Lembrando que o IT se refere sempre àquele ele ou ela que não é uma pessoa. Nesse caso, eu voltei à ideia do computador. Se um computador não funciona muito bem, it doesn't work very well.